Olá, amigos! Aí, mais um vídeo pra vocês! Dessa vez, a cantora Lícia. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, lógico, né? Então, vamos lá! Um anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita É pra eu cuidar É pra eu amar Vou dar cristalina Sem toda a inocência Vem, ó meu bem Não te arraba Dá pra você Vem, ó meu bem Não te arraba Dá pra você Vem, ó meu bem Não te arraba Eu vou cantar pra você Um anjo do céu Que me escolheu Terei o seu porto Guardião da pureza É pra eu cuidar É pra eu amar Vou dar cristalina Sem toda a inocência Vem, ó meu bem Não te arraba Eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não te arraba Eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo